O secretário Leonel, que vai mostrar a visão do controle sobre o decreto 9283. Porque tem muita gente que vem me perguntar, Leonel, você era o cara que a gente confiava na parte de controle, o que aconteceu com você. Na realidade, eu continuo. Só não vou ficar do lado de um controle que até hoje não serviu para nada, numa situação dramática que a gente vai viver.